Olá! Bem-vindo ao Marcos Ariosi Photography! Aqui no estúdio, nós somos especializados em fotografar mulheres reais. De todas as idades, tipos, formas, a gente transforma o seu dia em algo inesquecível e emocionante. Você vai ser a nossa diva! Conto com uma equipe 100% feminina, trabalho com a Fran, que é minha esposa. Ela vai cuidar de todos os detalhes no dia do seu ensaio. Contamos também com nossas produtoras de moda, cabeleireira, maquiadora, tudo o que você precisar. Sobre o tempo de duração do ensaio, não há. Nós queremos é registrar o seu melhor olhar, a sua mais linda atitude. Esse é o nosso compromisso com você. Por que a gente ama o nosso trabalho? Porque é inesquecível, é incrível, é maravilhoso saber as histórias de vida que a gente conhece aqui no estúdio. Cada história, cada mulher, cada uma com a sua luta, com a sua vitória, com a sua trajetória, com seus filhos, marido, trabalho. É tão lindo elas chegarem aqui pra gente com olheiras cansadas e saírem daqui transformadas, empolgadas, renovadas. E quando a gente entrega o material pronto, todo mundo se emociona. É lindo, lindo, lindo. Não existe trabalho melhor pra gente. A gente vai adorar conhecer a sua história e te fotografar. Venha ser a ela que você quiser. Venha ser a ela. Venha ser a ela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho